Antes da resenha, um recado importante, porque você tem encontro firmado comigo nessa segunda-feira, uma hora da tarde, ao vivo aqui no YouTube, horário de almoço. Trata-se do novo podcast do Sexto Round. Vai ficar melhor que o anterior? Provavelmente não, mas vamos tentar. André vai sair? Eu vou sair? Carrano será assurrado ao vivo por um shake? Todas as respostas, segunda-feira, ao vivo, 13 horas. Anota aí na sua agenda e, por favor, nos prestigie. As três dedadas do Chris Weidman dentro do olho do Bruno Blindado no último sábado estão dando pano pra manga até agora. E como é bem sabido, quem conta a história da batalha tem mais chances de vencer a guerra. Nesse caso, a briga tá bem assimétrica, porque o principal público consumidor de MMA é o americano. Weidman é o herói local, o All-American, aquele que tirou Anderson Silva do trono e botou os Estados Unidos no topo. E quem tá passando a narrativa adiante é exatamente ele, com o auxílio dos seus, digamos, colegas. Pra começar, a luta foi em Nova Jersey, que é onde o Weidman mora, treina, manda prender e manda soltar. Mal comparando, seria como se o blindado lutasse em Curitiba, com árbitros e jurados da Comissão Atlética de Curitiba e a empresa fosse brasileira. E é óbvio que isso tem algum pezinho na hora de tomar certas atitudes, como tirar um ponto. Todo ser humano é parcial, ainda que subconscientemente. Pra deixar claro, a decisão final do árbitro não tá errada. Ele apenas aplicou a regra que diz... Quando uma infração cometida no último round impede o prosseguimento da luta, ao invés de desclassificação ou no contas, os jurados apontam o vencedor através de uma decisão técnica. Essa regra visa coibir aquele malandro que venceu dois rounds, levou um golpe ilegal acidental no terceiro e meteu o que não pode continuar pra ficar com o no contas. Só que a regra não é perfeita, infalível, como nenhuma regra é. O malandro que venceu dois rounds, morreu no gás e viu que a vaca tá indo pro brejo no terceiro, também pode aplicar um chute nos bagos com toda a força, inutilizar o rival e ficar com a decisão técnica. Mas é a regra, o erro do árbitro aqui não foi esse. Foi não ter visto ou não ter intercedido quando o blindado caiu por causa da dedada no olho. E o principal ponto de discussão nos Estados Unidos hoje não é a infração ou a posição do árbitro, é a queda do blindado. Nos dois programas de maior audiência do nosso meio, o MMA Hour com Ariel Hawane e a resenha do Chael Sonnen com Daniel Cormier na ESPN, saiu o seguinte. Abre aspas, pra mim ele pareceu um jogador de futebol simulando uma falta, rolando no chão quando alguém praticamente não o tocou, disse Cormier. Já o Weidman quase simultaneamente diminuiu as dedadas, disse que não pegaram em cheio e reforçou o ponto de vista do colega Ressler. Abre aspas, ele pegou o hábito de se jogar no chão e chorar toda vez em que seu olho foi tocado, isso gera um precedente ruim. Cris ainda meteu aquele papinho de que é um esporte duro pra macho, que ele também levou uma dedada e não se jogou no chão pedindo tempo. Mas calma aí, quem pode dizer que as dedadas foram de igual intensidade? O Weidman no programa mostra o olho todo inchado, roxo, mas na parte de baixo, muito mais fruto de pancada do que dedada. Não dá pra julgar, comparar, algumas carreiras já foram até abreviadas no nosso esporte por causa de descolamento de retina. Aí o médico indicado pelo UFC disse que o blindado perdeu 30% da visão de um olho e acha que o dano não é permanente, deve voltar ao normal. Quando o debate gira em torno de se o cara deveria ter caído ou não e não dá origem do lance, a ilegalidade que gerou essa reação é porque tem algo errado. Tem alguém aí matando o mensageiro pra não debater a mensagem. Pra mim, já que o árbitro não viu e a regra é imperfeita, não faz justiça com esse caso específico, o mínimo seria o UFC, Chris Weidman e influenciadores numa só voz dizerem. Beleza, não vamos cortar o blindado, que a rigor agora tá vindo de 5 derrotas em 6 lutas e ainda por cima faremos a revanche imediata pra passar limpo. A narrativa atual leva a situação pro extremo oposto, porque se vence a tese da simulação do exagero, não só esquece revanche imediata, mas o blindado pode ser cortado. Abre aspas pro Weidman. Pra mim foi uma vitória legítima, venci todos os rounds de acordo com os juízes, ficaria feliz em seguir em frente. Não é porque eu tenho medo dele ou algo do tipo. Se você quiser fazer revanche, vamos lá, eu faço. Amigão, você venceu o terceiro round e ele terminou antes do que deveria porque o árbitro errou, não viu a infração e não deduziu um ponto. Aliás, se tivesse visto, tiraria mesmo em Nova Jersey? Perguntar não ofende. Blindado também não fala inglês, não tem como ir nesses programas, fazer um barraco e contar o seu lado da história. Torço muito pra estar errado, mas a minha impressão é que na guerra das narrativas, infelizmente, o mais provável é que ele entre pelo cano. Também me peguei pensando aqui, o que é mais nocivo pra um atleta profissional? Levar uma dedada firme no olho, que pode causar descolamento de retina e até cegueira. E acreditem, nem sempre esses golpes são 100% acidentais. Ou levar uma mordidinha aqui perto do bíceps. Porque Igor Severino foi sumariamente demitido, teve a bolsa retida na fonte pela Comissão Atlética de Nevada e deve ter a licença pra lutar nos Estados Unidos caçada. De novo, não dá pra morder alguém no octógono e passar impune. Nem acho que o Igor tá sendo injustiçado. Entre parênteses, torço pra que ele dê a volta por cima, mostre que tá reformado e, no futuro, tenha portas abertas no UFC. Ainda assim, comparando essas duas infrações, entre perder 30% da visão de um olho e ficar com uma marquinha no bíceps por dois dias, me parece que há uma simetria. E em ambos os casos, a conta será paga pelo brasileiro. Tanto que tá errado, quanto que tá certo. Teve derrota declarada, pode ser cortado, pode ficar sem uma revanche. Blindado, de fato, não teve uma boa atuação contra o Weidman. Ele tava perdendo, mas não dá pra tirar o cara o direito de tentar até o fim. E quando o Weidman diminui o que fez, bota o foco na reação do rival e tem sua voz ecoada nos programas de maior audiência, a chance do blindado ter qualquer tipo de reparação diminui. De uma vez por todas, pessoal, nesse esporte, nem sempre socos e chutes bastam. Poder contar a história, às vezes, é a diferença entre estar empregado e não estar. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam desses últimos capítulos, das dedadas que o blindado levou no último sábado e agora estão malhando ele pesadamente lá fora? Acham que o blindado merece mais uma chance no UFC? Ou que foi certo, tá justo? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda a gente a seguir circulando pelo menu lateral do YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre a motivação de Mike Tyson, que me preocupa muito, até me entristece para enfrentar Jake Paul na Netflix com 31 anos de idade de diferença. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.